Todo mundo sonha com aquele beijo tipo Hollywood, aquele beijo gostoso que tira o fôlego, aquele beijo que dá início a um romance incandescente, um romance que deixa a gente de pernas bambas. Quando existe química, a paixão é inevitável. O nosso amor se tornou inevitável. E essa química gostosa que nós temos, quando a gente mata uma vontade, ela continua ainda mais viva, porque existe uma reação entre nós dois. É o encontro de dois apaixonados. Ah, meu bem, e tudo se transforma entre nós. É uma sintonia, uma cumplicidade tão gostosa. É uma química que a gente compartilha. É um apoio um ao outro nos sentidos da vida, no amor. É essa sintonia que tem me deixado assim, doido de amor com sua beleza, apaixonado, louco. Querendo me conectar a você, minha alma gêmea, como uma mistura que fica homogênea. E assim nos tornarmos a fórmula perfeita do amor. O nosso beijo sai faíscas. Quando eu a beijo, me embriago, me sinto transceder. Me sinto apaixonado. Esse é o amor. Quando isso acontece, de fato, amor, existe um magnetismo entre nossas mãos e os nossos corpos. Essa química gostosa que faz a nossa paixão ficar inevitável. É um aperto de mão, um toque, um abraço e até uma carícia. São muito mais gostosos quando a gente tá apaixonado. Até mesmo algo mais sutil carrega um imenso valor, meu bem. De modo que sentimos dentro do nosso coração. A frequência cardíaca acelerada. O nosso comportamento fica assim intenso. Ah, meu bem, tudo isso denuncia o prazer que eu sinto em amar você. Fico nervoso quando a gente tá juntos. Isso eu sei, não é comum, porque a nossa atração física, esse sentimento gostoso que sentimos um pelo outro, descontrola as nossas ações. E a gente fica assim, meu bem. Ficamos errantes, doidos, querendo mexer nas mãos, tocar o cabelo. Tocar seu corpo, olhar seus olhos. Fico inquieto esperando aquela mensagem apaixonada que você me manda. Poxa vida, como eu te amo, meu docinho de leite. Eu fico assim até desastrado, meu bem. Eu sei, parece até um clichê de filme, mas... Eu fico desajeitado quando eu tô pertinho de você. Parece que eu gaguejo, as palavras não saem. Meus ombros encolhem. Eu fico fora do comum. Começo a suar em excesso. Pois eu sou apaixonado por você. Eu fico ofegante. Essa química modifica toda a minha forma de agir, de ser. Essa química gostosa que existe entre mim e você. Ah, como eu quero te fazer sorrir, amor. Mesmo nas pequenas coisas, quero te fazer feliz. Feliz, feliz e nada mais. Apaixonada, porque, meu bem, eu me sinto assim, realmente. Louco de amor, nessa mistura doida de amor e paixão, desejo. Uma vontade, meu bem, de te amar. De beijar sua boca e ver as faíscas saindo dos nossos olhos. Que loucura, eu sei. Quando eu fecho meus olhos, eu entendo Que a voracidade É muito mais do que vontade É um vício louco de te consumir a todo momento Te possuir Que é capaz de mover as calotas polares Pra estar ao seu lado, meu bem Sou doido, apaixonado E quando me vem a sobriedade, meu bem Que eu percebo que eu já tô viciado por você E necessito desesperadamente De mais uma dose de seu beijo Beijo bom Beijo gostoso Essa química é muito louca, não é? Vem cá, meu bem Ficar comigo, porque eu não aguento mais Ficar longe de você Eu preciso sentir teu corpo Tocar você Te amar Te dar prazer Muito prazer, meu docinho Tudo que eu mais preciso é do seu abraço Do seu carinho Vale a pena tudo isso Porque quando estamos juntos Ah, o sexo é só apenas um detalhe Quero viver a vida Com você O meu coração é só seu E sempre será seu O meu amor é seu E sempre será seu Começar a beijar você Me dá vontade de não parar Nunca mais na vida O ditado diz que um beijo vale mais que mil palavras Por isso eu gostaria de escrever livros em seu corpo, amor Livros em seu corpo Ah, meus lábios, meu bem Ainda não beijaram cada centímetro seu E eu preciso realizar a vontade de te amar Ah, meu bem Essa química gostosa nos deixa juntinhos assim Apaixonados É sério, quando estamos juntos Nos beijando Eu sinto coisas que não posso explicar Mas garanto que quero beijar muito mais do que somente a sua boca Essa química louca que existe entre nós dois Que me deixa insaciável Selvagem, louco, alucinado Precisando de você Viciado em você Ah, meu bem Quero você pra mim Quero ver você Colar tanto seu corpo no meu A ponto de não saber onde termina eu e onde começa você Deixa eu te beijar Até você sentir a vontade de fazer muito mais do que quiser Ah, se perder no prazer Eu te amo tanto Mais do que tudo Talvez seja essa química louca que me provoca Me dá vontade mesmo de beijar sua boca Te desafiar, te tirar do sério Te tirar do tédio Virar seu mundo ao avesso Te tirar a roupa Virar um menino travesso Ah, meu bem Como é bom poder amar você Como é bom me perder em cada parte do seu corpo Ah, minha mulher linda Eu não tenho tudo pra te dar Mas te dou tudo o que você quiser Tudo o que você quiser Basta me dizer Pois eu quero muito mais do que você Eu quero viver Eu quero viver essa química louca Essa paixão doida E te amar por toda a vida Me perder no seu encanto Me perder em sua cama Me perder junto com você E me encontrar E me encontrar Nos meus pensamentos impuros Que eu tenho Que eu tenho sobre você Quero muito, meu bem Que a gente fique juntos E viva todos os dias E viva todos os dias apaixonados Todos os dias arrepiados Só de pensar no amor Que existe em nós dois Te amo tanto Te amo mais do que tudo E essa química Que acende o nosso desejo E a nossa paixão Eu tenho certeza Que transcende os limites Do imaginável Do nosso amor Te quero Toda Quero te fazer Mulher Te arrepiar E realizar Todos os seus desejos Te amo, meu bem Te amo muito Te amo, meu bem 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 Te amo, meu bem